Bem-vindos novamente. Quando começa a ficar com tempo, acelera as coisas e o mais certo é confundir-vos. Vou voltar àquele último exemplo. Disse que tenho uma moeda não viciada e que vou atirá-la duas vezes. Quer calcular a probabilidade de sair cara nas duas vezes. Já sabemos que a probabilidade de sair cara na primeira vez é de um meio. Há um meio de probabilidade de sair cara e um meio de probabilidade de sair croa. Depois, volta a atirar a moeda ao ar. Digamos que há um meio de probabilidade de se verificar este resultado. Na primeira vez que atira a moeda ao ar, de sair cara. E vou voltar a atirar a moeda ao ar. E sei que tenho um meio de probabilidade de sair cara outra vez. Este é o segundo lançamento. E um meio de probabilidade de sair croa. Neste outro lançamento, vou desenhar, sei que há uma probabilidade de um meio de sair cara. Estamos a falar da segunda vez em que lançamos a moeda. E que há uma probabilidade de um meio de sair croa no segundo lançamento. Para que saibam, isto chama-se árvore de probabilidades. E é excelente se não estivermos a lidar com números muito grandes. Se não estivermos a fazer, por exemplo, 100 tentativas. Neste caso, isto ficaria muito confuso. Ou com 50 resultados possíveis por tentativa. Em situações como esta, em que só temos dois ramos por nó, não há muitas situações que podem ocorrer em cada tentativa. Nem estamos a fazer muitas tentativas. Dá para gerir isto perfeitamente. Nestas situações, a árvore de probabilidades funciona bem. Nunca ficamos atolados em excesso de informação. Vou mostrar-vos um exemplo mais complicado do uso da árvore de probabilidades. Não há nenhum motivo especial para eu ter sublinhado isto a amarelo. Simplesmente mudei de cor. Bem, mas este é o primeiro lançamento. E este é o segundo. Este é o segundo lançamento. Queremos saber a probabilidade de obter isto. Cara, na primeira vez em que tiramos a moeda ao ar. E cara, na segunda vez em que tiramos a moeda ao ar. Sabemos que há uma probabilidade de um meio disto acontecer. E desse meio, há uma probabilidade de um meio de obter isto. Então, a probabilidade de obter isto é um meio vezes um meio, que é igual a um quarto. Outra forma de encarar isto é, cada um destes cenários, este é o cenário cara-cara, porque sai cara e novamente cara. Este é outro cenário, cara-coroa. Este é o cenário croa-cara, primeiro sai croa e depois cara. E este é outro cenário, croa-coroa. Todos estes cenários são igualmente prováveis. Não há nenhum motivo para que um seja mais provável do que o outro. Temos quatro cenários de igual probabilidade. O total de cenários igualmente prováveis é quatro. Quantos destes cenários igualmente prováveis satisfazem a condição imposta? Apenas um deles, cara-cara. Então, a probabilidade é de um quarto. É outra forma de ver isto. Outra forma ainda seria fazer esta experiência 100 vezes. Se o fizéssemos, podemos supor que em 50 dessas vezes, no primeiro lançamento sairia cara. Entre essas 50 tentativas, voltaria a sair cara em 25, metade das tentativas. Em 25, num total de 100 tentativas, sairia cara a cara. É uma probabilidade de 25%. Quer mostrar-vos que tudo isto é basicamente equivalente, mas quer ainda que o vosso cérebro faça a ligação e compreenda isto também. Agora que já determinámos esta probabilidade, para consolidar este conteúdo, vou apresentar-vos outro acontecimento. Qual é a probabilidade de sair no mínimo? Qual é a probabilidade de sair uma cara e uma croa? E reparem, não estou a dizer que tem de ser por esta ordem. Pode ser croa-cara ou cara-croa. Vou escrever. Isto é igual à probabilidade de croa-cara, mais a probabilidade de cara-croa. Ou também podemos representar como é a terminologia da teoria dos conjuntos. Mas é sempre bom conhecer. Isto é, probabilidade de sair croa-cara, ou este símbolo em forma do significa união em teoria dos conjuntos, o que corresponde a ou, ou a probabilidade de sair cara-croa. Pode sair croa-cara ou cara-croa. Em ambos os casos, sai uma cara e uma croa. Qual será a probabilidade? Podemos olhar para todos estes resultados possíveis. E sabemos que há quatro resultados possíveis e igualmente prováveis. Desses, quantos correspondem aos acontecimentos que pretendemos? Um, dois, certo? Então há dois quartos, o que equivale a um meio de probabilidade de, ao lançarmos a moeda duas vezes, obtermos uma cara e uma croa. Agora que desenhámos esta árvore e falámos de lançar a moeda ao ar duas vezes consecutivas, parece-me uma boa altura para darmos conta de que estamos a lidar com acontecimentos independentes. Podemos multiplicar a probabilidade do primeiro acontecimento pela probabilidade do segundo acontecimento, porque a probabilidade de sair cara na segunda vez é completamente independente de ter saído cara na primeira. Isto pode parecer-vos óbvio, mas por vezes não é. Há quem ache que, se tiver saído cara cinco vezes consecutivas, é mais provável que a sexta tentativa saia croa. Nós sabemos, por experiência, que a moeda não sabe se já saiu cara cinco vezes seguidas ou não. Nem se sente na obrigação que saia croa no lançamento seguinte para compensar. A probabilidade de voltar a sair cara é exatamente igual. É importante ter isto em mente. É incrível como, psicologicamente, os seres humanos são tentados a pensar que, se há uma sequência de caras consecutivas, tem de sair agora uma croa. Mas a probabilidade de sair croa não aumenta. Quantas mais vezes atirarem a moeda ao ar, maior será a probabilidade de sair croa. Daqui a pouco já vos mostro. Esta última afirmação deve ter-vos confundido. Se calhar não devia tê-la feita aqui, mas... Vou mostrar-vos um exemplo. Agora que sabemos que em acontecimentos independentes podemos multiplicar as probabilidades. Imaginemos que temos uma moeda não viciada. Qual é a probabilidade de sair cara cinco vezes consecutivas? Há um meio de probabilidade de sair cara na primeira vez. Depois, novamente, mais um meio na segunda vez. Depois, outra vez um meio. E outra. É um meio vezes um meio, vezes um meio, vezes um meio, vezes um meio, vezes um meio. Isso equivale a um meio elevado a cinco, que é o mesmo que um sobre dois elevado a cinco. Ou seja, um sobre trinta e dois. É a probabilidade de sair cara cinco vezes consecutivas. Qual é a probabilidade de... sei lá. Qual é a probabilidade de sair... Imaginemos que eu tirava uma moeda ao ar sete vezes. Imaginemos que eu tire a moeda ao ar sete vezes. Das sete vezes, qual é a probabilidade de não sair, nunca sair, nem uma única vez, cara? De não sair cara nenhuma vez. Vou mudar de corpo, só porque me apetece. Pode parecer-vos um pouco mais complicado, mas pensem. A probabilidade de, ao lançarmos a moeda ao ar sete vezes, não sair cara nenhuma vez, é igual... A que tem de ser igual? Tem de ser sempre croa. É igual à probabilidade de sair croa sete vezes consecutivas. E isso é igual a quê? Sair croa é tão provável como sair cara. Será um meio elevado a sete. E isso é igual a... Quanto dá? Um sobre trinta e dois vezes quatro é igual a um sobre cento e vinte e oito. Podem fazer uma experiência engraçada. Talvez na sala de aula ou se tiverem um grupo grande reunido. Cento e vinte e oito pessoas ou simplesmente um número grande. Peçam a todos que atirem uma moeda ao ar várias vezes. Após cinco, seis ou sete tentativas, é provável que haja alguém com uma longa sequência só de caras ou só croas. Devemos calcular a probabilidade disso. É provável que essa pessoa pense que se passa algo mágico na sua vida nesse instante. É importante perceber que se tivermos um grupo grande, com umas quinhentas pessoas, é provável... Ainda não trabalhámos nisso. Mas tendo em conta que há a probabilidade de um em cento e vinte e oito de sair uma sequência de sete caras ou sete croas, é provável que isso aconteça a alguém. Se houver quinhentas pessoas a lançar a moeda ao ar. Mas essa pessoa só verá a sua própria realidade. E pensará que aquele é o seu dia de sorte. Que está numa maré de sorte e que devia de ir a Las Vegas. É alguém que devemos pensar. As probabilidades mexem, frequentemente, com a nossa cabeça. Bem, já só tenho dez segundos. Até o próximo vídeo.